O clima era de festa, mas também de indefinições entre os partidos emergentes. A expectativa era de que mudanças poderiam acontecer a qualquer momento. Antes de iniciar a convenção, havia uma dúvida no ar. O PRP continuaria com os emergentes ou iria para a base do governo? Tudo isso só foi dirimido com a chegada do presidente do partido, que confirmou que após uma reunião com o governador Wellington Dias, foi decidido. Eles ficam na oposição e indicam uma das vagas do Senado na chapa de Elmano Ferrer. Nós tivemos o convite hoje do governador, nós e o PHS fomos gentilmente conversar com ele. Ele propôs uma aliança entre o PRP e o PRPB, uma chapinha para deputado federal e deputado estadual. Voltamos a conversar com os representantes da chapa aqui do Elmano e na avaliação final verificamos que seria melhor para o PRP, seria melhor para os demais partidos, a gente manter o projeto original. Com esse retorno do senador Elmano para o cenário político como candidato a governador, os partidos emergentes resolveram ficar, permanecer aquela mesma conversa que já vinha em relação à sua candidatura a governador. Os dez partidos estão juntos, de cima a baixo, da majoritária às proporcionais. As convenções do PRP e do Partido Verde confirmaram que os partidos estariam representados na chapa majoritária, encabeçada por Elmano Ferrer. Já somos dez partidos juntos e à frente de tudo isso, uma pessoa extremamente importante no processo político do Piauí, que é o doutor Elmano Ferrer. Ao meu ver, o candidato que eu sinto preparado para representar o nosso Estado é o senador Elmano, candidato a governo, acredito nele, acredito na competência dele e é por isso que eu concordei com isso e estou aqui, para o que for preciso fazer. Esse processo foi feito democraticamente na reunião dos partidos, onde todos os presidentes votaram e nós fomos consagrados como um dos senadores da chapa do nosso querido governador Elmano Ferrer. Na estratégia da chapa proporcional, os partidos montaram a seguinte estratégia. Para os candidatos a deputados federais, eles têm duas composições. A primeira, com o PRP, Podemos, Avante, PHS e Patriotas. Na segunda, com o PV, a Rede, o PPS, o PMB e o PPL. Já para deputado estadual, estarão todos juntos na busca de fazer o maior número possível de eleitos.